É a flota e vovete que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam 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 Vai com o bumbum tam tam 3 4 4 Tum 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 É a flota igual a gente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas é saliente, se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela, vai vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam, vai mexe em traga, vai mexe o bumbum tam tam tam, tem desce o bumbum tam pipo bom boom Tchau, tchau. Tchau.